Esta mulher tem certamente um diferencial. Muitos apontam a Tia Kahan como a primeira supermodelo do Paquistão. Há 20 anos, seu rosto estava em todos os lugares do país. Cansada dos holofotes, ela se aposentou aos 21 anos e começou a estudar sufismo. Sua reviravolta espiritual foi considerada contraditória por muitos. Por que a energia feminina tem de ser dividida em duas? Por que para ser conhecida você precisa ser a Virgem Maria ou uma prostituta? Por que uma mulher não pode abraçar diferentes aspectos e se sentir orgulhosa? A tia, que já se divorciou duas vezes e a mãe de dois filhos, encontrou atrás do hijab um esconderijo para fugir dos olhares curiosos. Nesse país islâmico, o véu não é uma vestimenta tradicional, mas vem ganhando popularidade. Eu era muito moderna e então comecei a usar o hijab. Tento descobrir a sinergia por trás da roupa e qual é o nosso hijab interior. Quero dizer, como sabemos nos conter de forma a não passar uma impressão errada. E a impressão que ela deseja passar agora é de poder. Usando a influência de modelo, a tia planeja introduzir uma linha de hijabs estilosos na cena fashion do Paquistão. O que quero apresentar é uma atitude feminina muito mais forte, mesmo usando o hijab. Normalmente, quando se pensa em alguém com o hijab, imagina-se alguém reprimido e tímido. E eu quero quebrar esse estereótipo. Sua coleção estreou na semana de moda islâmica na Malásia. E a modelo se prepara agora para os shows no Paquistão. Sem esquecer de adicionar, é claro, seu toque especial de modernidade e espiritualismo no mundo da moda.